Fala, piazada! Beleza? Show de bola! Piazada, acho que vamos ter seis mapas no Farm Simulator. Seis mapas oficiais aqui no Farm Simulator. Exatamente, piazada. Exatamente. Estamos criando aí umas teorias e, com certas evidências que estamos encontrando aí, está reforçando as nossas teorias que, sim, vamos ter um sexto mapa oficial da Giants. E não, piazada, não é o mapa zielonca, tá? Não é o mapa. O mapa zielonca é o quinto mapa. Nós vamos ter um sexto mapa, possivelmente um sexto mapa aí. Estamos tendo aí algumas evidências que isso vai ocorrer. Não é nada certo, é apenas especulações, algumas teorias. E já vamos explicar o porquê, beleza? Algum tempo atrás, mais ou menos uns dois meses atrás, dois ou três meses atrás, antes de lançarem o High Forrage Pack, a segunda DLC deste ano, já havia uma suposta, enfim, uma suposição que poderia vir um mapa no lugar dessa DLC. Eu até comentei em um vídeo sobre isso. Porém, a Giants lançou a High Forrage Pack, normalmente, tudo bem, aquela DLC lá, tudo bem, e morreu na casca essa teoria de vir um novo mapa. Porém, agora, recentemente, a Giants anunciou a Premium Edition, essa aqui é a Premium Edition, e a Premium Expansion, com o mapa zielonca, que vai ser a grande expansão, a quinta grande expansão, enfim, aí no final do ano, do passe de temporada do segundo ano. E nessa imagem aqui, passou batido, e ninguém viu, ninguém comentou até então, porém, até eu, passou batido e não vi. E o Kaufman, nós estávamos conversando, depois ele me chamou a atenção pedindo, mas aqui está dizendo seis mapas, exatamente pesado. Olha aqui, está dizendo aqui seis mapas. Seis mapas, então, né, supostamente, pode ser que tenhamos seis mapas. Aí ele até veio pedir pra mim quantos mapas nós temos oficialmente aqui no Farm Simulator, né? Eu falei, nós temos o mapa americano, é o McCreek, o europeu, é o Alt-Baylorum, o Alpine, né, que é o Erlegan, esse que veio lá do 19, nós temos o Silvério Forest, que foi lançado no final do ano passado, né, que é a Platinum Expansion, né? E agora nós vamos ter o quinto mapa, que é o Zielonka, que vai ser no final do ano, né, em novembro aí, no final do ano, tá, que foi agora recentemente anunciado. Mas aqui ele está falando seis mapas, né? Esse anúncio aqui é da Premium Edition. Pra quem não sabe, a Premium Edition é o jogo base, Farm Simulator, enfim, pra quem não tem nada, nem o conteúdo do Farm, vai comprar esse Premium Edition, é o jogo mais completo do Farm, né? Então vai vir o jogo completo, base, mais sete DLCs e duas expansões, né? A Platinum, ano passado, da Volvo, e mais a que vai vir aí no final do ano, né, que vai ser com mapas e o Zielonka, tá? Mas aqui embaixo ele fala seis mapas. Olha aqui, isso aqui está reforçando muito a nossa teoria de que, sim, vai vir um sexto mapa, né? Aqui ele fala que agricultura, pecuária, né, você vai trabalhar, enfim, com a... Aqui no Farm Simulator com agricultura, pecuária, silvicultura em seis mapas, né? Autênticas máquinas, né, e marcas reais, incluindo a nova expansão, né, e suas máquinas. A nova expansão aqui ele está querendo dizer que é a Premium Expansion, né, que vai ser no final do ano, né? Você me confunde o Premium Edition com o Premium Expansion, né? Mas, enfim, ele está falando seis mapas aqui. E nós só temos cinco, né? O Elm Creek, Alt Baileron, o Erlegan, Silverion Forest e agora o recém-anunciado, o Zielonka. Então, temos um sexto mapa para vir aqui. Pode ser um erro de digitação? Pois é, até estávamos conversando com o Coffman, poderia realmente ser um erro de digitação. Porém, né, um banner desse aqui iria passar por revisão, com certeza, uma revisão minuciosa para não houver nenhum erro, né? Então, aí já meio que cai por terra essa coisa, né? Essa suposição que possa ser um erro. Então, realmente, possa ser que eles colocarem isso aqui, porque a Giantess, ela gosta de deixar as coisas entre linhas, né? Enfim, a gente tem que entender o que ela está querendo dizer entre linhas, né? Dando aquela pista, né? Aqueles, como que é? Easter eggs, né? Então, pode ser que sim. Outra coisa, né? O Coffman, vou até mostrar aqui o que ele mandou para mim, aí numa conversa no Discord, né? Ele colocou aqui, ó. Achei uma confirmação subentendida da Giantess de que o sexto mapa vai vir sim. Um cara perguntou se o sexto mapa era o E-Sports, né? Poderia ser aquela expansão do multiplayer lá, né? Poderia ser aquele mapa. E a Giantess respondeu, O mapa do E-Sports não é incluído no Season Pass 2. Então, não é contado para esses seis mapas. Ou seja, né? Então, aí já estamos... Pode ser realmente que a gente vá ter um sexto mapa. Pode ser mesmo, tá? Outro detalhe, outro detalhe. Essa aqui é uma postagem lá na Epic Games, né? Nos conteúdos lá, DLCs, conteúdos. Então, quem entrar lá na Epic Games e for lá na Premium Edit, vai encontrar isso aqui lá, ó. Um sonho de variedade de um agricultor e abrangente Premium Edit, o do Farm Simulator 22, contém sete pacotes de conteúdos, duas expansões, Premium e Platinum, e seis mapas e centenas de máquinas autênticas de marcas famosas a nível mundial. Então, a própria Epic Games está anunciando isso aqui. Então, quer dizer que não é um erro de digitação nada mais, que com certeza vai ter um sexto mapa. Eu estava olhando aqui na Steam, né? Também, ó. Entrei aqui no Premium Edit para ver. Na Steam não falam seis mapas. Essa parte eles não falam. Então, vai ter aqui, ó. Conteúdo, Premium, o jogo base, mais sete pacotes e duas expansões. Nada mais é do que ele já está dito aqui. Deixa eu só achar a imagem, né? Está aqui, ó. Farm Simulator, jogo base, sete pacotes e duas expansões. Beleza. Até aqui, tudo bem. E ali naquilo ele não comenta nada de sexto mapa. Mas, na Epic Games, sim. E nessa imagem, também. Então, supostamente, vamos ter sim. Até porque, logo, logo, vamos ter o terceiro pack desse ano. E como vocês já sabem, vai ser um pack bônus. A Giants lançou, anunciou como pack bônus. Mas, e aí? Agora, teoria, né? Estamos aqui aumentando as nossas teorias, né? Nossas especulações. Será mesmo que esse sexto mapa vai vir? E será que não poderia ser nessa terceira DLC? Nesse pack bônus, hein? Legal, né? Tomara que seja, né? Tomara que seja. Mais conteúdo para nós aí no Farm. Se vier mais... Muito melhor para nós, né? Muito melhor para nós. Então, beleza. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí nosso conteúdo. Isso aqui é apenas uma especulação, né? Apenas, enfim, umas teorias que estamos aqui criando, né? E vendo essas evidências, eu acredito que talvez sim. A chance de ter uma sexto mapa é muito grande. Então, vamos aguardar aí qualquer novidade. Com certeza, vou estar trazendo aí para vocês. Beleza, pesada? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí